Mário Couto 28 tá no coração, prefeito do povão que Belém merece O senador que fez pelo Pará, agora vai mudar Belém pra melhor É 28, vem você também pra mudar Belém É Mário Couto, prefeito Lá, lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Mário Couto, prefeito Como senador, fez pelo Pará E agora vai fazer muito mais por Belém Mário Couto, prefeito Um homem de luta Mário Couto, prefeito Não foge a luta Mário Couto, prefeito Um homem de luta Mário Couto, prefeito Não foge a luta 28 já tá na memória O nome que tem história, Belém já conhece 28 tá no coração, prefeito do povão que Belém merece O senador que fez pelo Pará Agora vai mudar Belém pra melhor É 28, vem você também Pra mudar, Belém É Mário Couto, prefeito Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Lá iá, lá iá, lá iá Belém agora vai mudar Vamos mudar Belém pra melhor Belém mais bonita Belém mais amável Belém mais agradável Mário Couto, prefeito Um homem que não foge a luta É dia 15 de novembro É 28, pra mudar Belém pra melhor Belém agora vai mudar